Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo, se inscrever, vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Eu sou de Jesus das Sagras, contado e rejeitado na morte. Por Tua chagas, Senhor, fomos curados. Por Tua cruz, fomos libertados. Neste encontro, ó Cordeiro imolado, perdão derramado. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma. Por Teu imenso amor, hoje somos curados. Na tela, o ícone de Jesus das Santas Chagas. Queridos filhos e filhas, é uma alegria estar com você. Um ato de fé e de amor, de milagres e prodígios. Que nos são derramados pela ação de Jesus das Santas Chagas. É toda uma oração devotada a Deus. Pelos méritos das Santas Chagas dolorosas e gloriosas de Seu Filho Jesus. Convido você a mandar os seus pedidos de oração. Ligue 41 3 2 2 1 60 60 Nós colocamos algumas intenções gerais, mas os seus pedidos. Aquilo que você está necessitado hoje. 41 3 2 2 1 60 60 E juntos vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre Reginaldo Manzotti está ajoelhado no genoflexório. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Em tela cheia, padeceu sobre pontos e filatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Ressuscitado em frente à cruz. E a pedra rola do sepulcro. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Na tela, o ícone de Jesus, divino Redentor. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos perigos presentes, cobrir-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério desta segunda-feira, contemplamos no terço de Jesus das Santas Chagas, Jesus que perdoa a mulher adulta. A câmara se aproxima do sacramento do santíssimo que tem a cor dourada trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés, mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres, que dizes tu, como eles existisse, ergueu-se e disse-lhes, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. A essas palavras, sentindo-se acusados por sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu e, vendo apenas a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém. Então, Jesus lhe disse, nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Padre Reginaldo Manzotti está em pé, posicionado atrás do irmão da palavra. O irmão da palavra, na intenção de todos os casais, de modo particular, por aqueles que você lembrar agora, no seu coração. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, de frente para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, que fica à direita da vida. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. as Santas Chagas Neste segundo mistério do terço de Jesus das Santas Chagas contemplemos Jesus se oferece como água viva aquela samaritana lhe disse sendo tu judeu como pedes de beber a mim que sou samaritana respondeu-lhe Jesus se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber certamente lhe pedirias tu mesma e ele te daria uma água viva respondeu-lhe Jesus todo aquele que beber desta água tornará a ter sede mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe rezemos esta segunda o texto é gravado na capela do Santíssimo que fica na intenção de todos os que sofrem com depressão por você ou por quem você sabe que está com este problema rezemos eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. No terceiro mistério, deste terço das santas chagas, nós contemplamos Jesus, que consola a irmã de Lázaro. Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora, que tudo que pedir diz a Deus, Deus to concederá. Diz-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Respondeu-lhe Marta, sei que lhe há de ressurgir na ressurreição no último dia. O ícone de Jesus das santas chagas, talhado em madeira. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em seguida, imagens do sacrário que tem a cordurada, que fica na capela do Santíssimo, na intenção dentro do santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. De todos aqueles que estão sofrendo com a perda de um ente querido. Com o padre Reginaldo Manzotti. Pelos falecidos, o descanso eterno. Mas pelos familiares, peçamos o consolo, o conforto em Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Reginaldo Manzotti, está ajoelhado. Meu Jesus, perdão e misericórdia. No genuflexório. Pelos méritos de vossa frente para o Santíssimo. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa frente para o Sagrado. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. O padre está ajoelhado no genuflexório. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas No quarto mistério Padre Reginaldo Manzotti De Jesus das santas chagas deste terço Vamos contemplar Jesus que se manifesta Agora a câmera foca no ícone Deixando ele bem pertinho na tela Eu sou um bom pastor E em seguida Conheço as minhas ovelhas E as minhas ovelhas me conhecem Como o meu Pai me conhece E eu conheço o Pai Dou a minha vida Pelas minhas ovelhas As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E eu as conheço E elas Me seguem Coloquemos como intenção Neste quarto mistério Todos os que São marginalizados E abandonados Aqueles que são Os pequeninos Os preferidos de Jesus O bom pastor Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas O sacrário Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Perdoa Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia A câmara passa Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Agora a câmera passa pelo ícone de Jesus das Santas Chagas, em seguida a foca no Padre Reginaldo Manzotti, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No quinto mistério, deste terço das Santas Chagas de Nosso Senhor, dolorosas e gloriosas, contemplemos Jesus perdoando o bom ladrão, um dos malfeitores, ali crucificado. Blasfemava contra Ele, se és Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós, mas o outro o repreendeu, nem sequer temes a Deus. Tu que sofres o mesmo suplício, para nós isso é justo, recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum e acrescentou. Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Como intenção, coloquemos, como fruto desta dezena, todos os que sofrem de transtornos psíquicos na mente. Rezemos com confiança e fé. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos, filhas, ajude-nos a propagar a devoção de Jesus das santas chagas. Que nós tenhamos, eu, você cada vez mais. Mas nós precisamos propagar essa maravilha de Jesus nas suas santas chagas, dolorosas e gloriosas. Torne-se, torne-se um associado. Se você já é, muito obrigado, antes de mais nada. Mas indique alguém, se você não é, torne-se agora, 41-321-6060. Fale com os nossos atendentes ou vá para o aplicativo pelo WhatsApp 41-321-6060 e torne-se hoje um associado da obra evangelizar, que tem como principal objetivo levar a pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas, dolorosas e gloriosas. Conto com a sua colaboração. Por tuas chagas, Senhor, fomos curados. E vamos juntos rezar com fé, com fervor, profunda confiança, o quinto dia da novena perpétua de Jesus das santas chagas. E eu convido você a mandar as suas intenções, 41-321-6060. Rezemos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa e santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Queridos filhos e filhas, vamos agora escutar este testemunho e deixar que Deus nos fortaleça na fé e na confiança de que Deus é o Deus dos milagres. Acompanhe. Minha sobrinha não podia ter engravidado. Aí ela, do primeiro filho, da primeira criança, ela foi em gestação perturbada. Aí na segunda, ela não era para ter, não engravidar. Aí chegou chorando na minha casa, eu e a outra minha irmã, Nadir, e eu falei para ela, ela disse, a médica disse que eu vou perder o bebê. Aí eu disse, não, vamos segurar no jejum de Santa Chagas, mostrando o texto a ela, vamos segurar e vamos rezar, que nós vamos conseguir. E hoje a criança está com cinco meses. Estou aqui com a foto dela, o nome dela é Amelinda. Essa obra é muito linda, só tenho que parabenizar todos vocês, porque a obra Evangelizar é uma obra muito linda, que Deus abençoe o Padre e toda a sua equipe. A obra Evangelizar, ela atinge o Brasil inteiro, e pelas redes sociais, os aplicativos, o mundo inteiro, a devoção cresce. Por isso, saiba mais da obra, agora, através dessa matéria. Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra Evangelizar. Somos seus devotos, cumprindo um dos nossos carismas. É grande nossa esperança de um mundo novo, pois Maria é a Mãe do Salvador da humanidade. Nossa Senhora do Carmo, nos protege com seu manto sagrado, e nos conduz ao seu Filho Jesus. Mãe que, com sua graça e santidade do céu, inspira a obra Evangelizar. Vamos juntos nesta missão de amor e entrega, porque evangelizar é preciso. Filhos queridos, povo amado de Deus, você, que tal se tornar um colaborador, um evangelizador, um missionário da obra Evangelizar? É preciso? Isso mesmo, colaborador, evangelizador e missionário. Porque quando você colabora, você está possibilitando que a Palavra de Deus seja propagada, o Evangelho seja levado, que as famílias sejam confortadas, torne-se um associado. 0 operadora 41-321-6060, ligando 41-321-6060 no WhatsApp ou no aplicativo da obra Evangelizar. Espero o seu contato. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça Seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 E aí